Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Pedrinho! Oba! Pessoal, seguinte, tô aqui de volta no metrô, é sim! Porque tem um segredo aqui que eu fui descobrir só mais tarde. Eita! Eu descobri só mais tarde esse segredo aqui, mas é muito, muito legal. E eu vou mostrar pra vocês, pra vocês aprenderem aqui como que se faz. E também as novas animações que eu descobri que tem aqui no Avatar World. É, sim! Então, bora logo de uma vez aqui, pra gente mostrar o segredo que faltou aqui do metrô. É um presente, é! Presente, super legal! Bom, seguinte, nós precisamos entrar aqui no metrô, né? E aí, o que a gente precisa fazer é apagar as luzes. Então, vamos apagar essa luz aqui, vamos vir andando por aqui. Apagar mais uma luz aqui. E vamos vir andando mais pra cá, apagar outra luz aqui. E tcharam! Esse é o 3 luzes, e a gente já consegue um super presente aqui do metrô. Haha! Atenção, vamos descobrir o que que é? Vamos lá? Atenção, no 3. 1, 2, 3 e... Uuuu! Que legal! É um tapa-olho de dormir em formato de trem. Hahaha! Que legal! E aí, será que eu falo com esse negócio na cabeça? Eu falo? Hahaha! Isso é bom demais! Eu fico bravo também com esse negócio que não sai da minha cabeça! Eu tô com sono e já vi lá! Eu choro também com esse negócio na minha cabeça! Eu fico muito feliz! É, muito, muito! E agora eu fiquei em dúvida, em dúvida. Onde fica a minha casa? Porque eu não tô enxergando nada! Hahaha! Estou apaixonada! Eu tô meio cego de amor! Ai, que sono! Poxa, agora me bateu o maior sono esse, hein? Eu acho que eu vou pra casa. Pessoal, olha só que legal! Isso aqui é uma atualização nova, ó! Você põe ele pra falar... E aí, você põe ele pra andar devagar aqui pelo lugar e ele vai falando, ó! Com sono, ó! Eu estou muito, muito, com muito sono! Hahaha! Então, eu vou pra minha casa. Eu vou segurar aqui, então, o meu presente. E, olha só! Dá pra... Tem as animações! Ah! Legal! É como se fosse meu óculos! Hahaha! As animações do óculos! Que legal! Bom, deixa eu ir pra minha casa. Vamos para outra estação, que eu acho que fica... É minha casa? Eita! Eu acho que é, né? E vamos lá sair aqui dessa estação. E vamos lá para minha casa, porque com esse tapa-olho aqui, super legal, eu quero mostrar pra vocês o que dá pra fazer. Eu acho que não precisa ter do tapa-olho, mas eu quero mostrar as novas animações que tem lá na minha casa. Vamos sair daqui? Bora lá! Espero que minha casa não tenha sido invadida. Eita! Olha a galera! Ah, é que eu gravei, tava gravando vídeo aqui de historinha, logo, logo sai no canal! Hahaha! Galera que tá aí, ó! Ai, 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 a galera no metrô! Metrô lotado! Cadê eu agora? Oi! E já me... Eu já cliquei, onde é que eu tô? Eita, cadê? Sumi? Não, não cliquei, não! Eita! Eu tava lá dentro! Cadê? Aí, agora sim! Então, bora! Então, vou sair por aqui! Ih! Ô, desculpa aí, ô, motorista do metrô! Peguei você aqui! Aí, pronto! Tchau, tchau, galerinha! Vamos seguindo aqui? E vamos lá para a minha casa! Atenção! Vamos sair! Cheguei aqui e simbora pra minha casa! Vou clicar aqui e bora lá pra minha casinha! Onde está minha casinha? Ui, tem coisas novas vindo por aí, hein? Bora lá! Cheio de construção, né? Tá nesse mapa aqui! Ó, cheguei! Minha casa foi invadida mesmo! Hahaha! Tô brincando! Esses personagens são daqui mesmo! É... Mas é o seguinte! Deixa eu pegar aqui meu personagem, atenção! Aí, cheguei! E é o seguinte, pessoal! Aqui, ó, na cama, eu vou colocar o meu tapa-olho, porque eu vou dormir, vou fechar minha cortina! É... Tem novas... É... As animações, na verdade, estão diferentes! Vocês viram que eu até já fiquei meio sentado aqui, né? A hora que eu fui deitar, ó, ó, ele fica, parece que meio sentado, tá vendo? Aí, as animações agora, assim, ó, você consegue colocar o teu boneco pra sentar! Olha que legal! E além do mais, ele consegue ficar falando lá, ó! Tô falando aqui sentado, eu tô com muito sono, tô brabo! E é, tô brabo aqui sentado na cama! Não, não, eu vou chorar, vou me matar de chorar! Ai, deixa eu tirar isso aqui! Vou me matar de chorar aqui na cama! Oh, oh! Estou sofrendo! E então, eipa, que legal! Agora eu vou dormir, ou vamos começar o dia! E aí, o que será que eu tenho pra fazer hoje? E aí, não lembro! Ah, estou muito, muito, muito apaixonado, hein? Ai, que sono! Vou botar o meu tapa-olho e vou dormir! Eita, aqui não parou, vai! Aí, pronto! Seguinte! Então, dez outras animações, aí você põe ele deitado, né? Olha só que legal! Ele levanta até o braço e deita! E a outra animação é aqui, ó, essa aqui, né? Que, ó, ele boceja e tal, ó, e daí fica dormindo, ó, e fica se mexendo! Que legal! E aí, abriu novas animações aqui pra mim, ó! Tem essa aqui que ele acorda, atenção, ó, se espreguiça, muito legal! Ai, gente, eu vou tirar esse aqui pra gente ver os olhos. Tá, aí vamos colocar ele de novo aqui pra deitar, vamos colocar ele pra dormir, né? E aí, vem as novas animações, ó, quer ver? Deixa eu jogar aqui um pouquinho as animações mais perto aqui pra gente ver na gravação, ó! Então, a primeira que eu cliquei foi ele acordando, vamos ver essa segunda aqui, acorda assustado, ó, o que que aconteceu? Tive um pesadelo, ufa, ainda bem que foi só um pesadelo, e aí ele já acorda, vocês viram, já fica assentado, né? E aí, tem também essa outra aqui, animação, o que que é isso? Eita, é que eu não pôs ele pra dormir, mas espera que eu cliquei na terceira aqui, ó, o que é isso? Sonâmbulo! Você é sonâmbulo, Pedrinho, ê! Eita! Virou sonâmbulo! Tá, vamos pôr ele pra dormir, calma aí, quer dizer, vou me pôr pra dormir, né? Aí, beleza, vai dormir, vai, Pedrinho, vai nanar, não, é pra dormir, Pedrinho, vai dormir. Nossa, eu cliquei nele ali, sonâmbulo, calma, pera aí, gente. Tá, agora acho que tá aqui, deixa eu ver o que que é esse aqui. É, ficou vermelhinho, o que aconteceu que tá vermelho? Tá gostoso o sono, é isso que fica vermelho? Ai, não entendi. E aí, esse outro aqui fica todo esparramado aí na cama, se numa boa, todo deitadão, fica até baboto. E aqui, esse último aqui que acorda, muito legal, muito, 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 muito legal. Bom, e aí, vocês sabiam já dessas novidades aqui, dessas animações aqui do quarto aqui na cama? Ah, não, ai, se não sabia, já aproveita e deixa aí o seu super like. E se inscreve aqui no canal também, pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E a gente se encontra, claro, no próximo vídeo. Mas antes, não esquece, não esquece que você é incrível, capaz de realizar coisas incríveis aí na sua vida. Combinado? Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho